É ato de coragem ser um triatleta. Seguir por horas a própria sombra, enfrentar água fria, abraçar o mar, ter prazer em cada gota de suor e quando se sentir cansado, fazer tudo outra vez. É um desejo interminável de desafiar o próprio corpo. É história de aventura e paixão pelo esporte. É ato de coragem. Ah, chegou a hora, hein? Tá de volta a série que fez muita gente começar a nadar, pedalar e correr a nova temporada de Rumo ao Ápice. Na primeira edição, você lembra, né? A Fernanda Keller, a nossa rainha do triatlo, treinou pessoas comuns para uma prova de mais de 100 quilômetros. E agora, Fernanda Gentil? Agora, Felipe Androla, o desafio é ainda maior. Um Ironman, ah, não sei o que é isso. Calma, a gente explica. Simplesmente 3.800 metros de natação, 180 quilômetros de ciclismo e 42 quilômetros de corrida. Felipe Androla, e que tal? Nossa, eu já tô aqui só de ver você nesse corredor. Olha só, são três atletas iniciantes nessa missão. E você vai conhecer agora a Adriele. Essa aí já é uma vencedora. Sempre a primeira a perguntar, ah, o que eu fiz de errado? Tipo, qual foi o castigo que Deus me deu? Só que assim, quando aconteceu comigo, eu nunca pensei isso. Ela faz tudo, muito aqui. e muito aqui. Ela é muito determinada. Então, assim, se eu sobrevivi, é porque eu tive outra chance e não foi à toa. Então, quer dizer, eu vou ficar... Tipo, você... Tipo, assim, você não é ninguém na vida? Eu sei que eu não tô aqui pra isso. A Adriele já faz paratriatra. Tem prêmios, conquistas, mas ela quer mais. Com a ajuda da Fernanda, quer ser a primeira mulher biamputada do mundo a completar um Ironman. Bem-vinda ao Romo Apsi. Eu acho que o receio, assim, é mais em relação a se a prótese vai estar bom no momento certo, sabe? A preocupação da Adriele é a mesma da Fernanda. Um atleta pode perder peso quando treina para o Ironman. É normal. Para a Adriele, isso seria um problema. O encaixe é feito sob medida. Se emagrecer, o equipamento vai ficar solto e deixar de sustentar as próteses. E aí a Adriele vai perder rendimento. Aí, para correr, eu tenho que usar a joelheira para ela me sustentar mais. A Adriele corre com essa prótese especial, a lâmina. Cada uma delas custa cerca de 40 mil reais. Ela ganhou o equipamento de uma universidade americana. Se não fosse isso, dificilmente estaria no esporte. A Fernanda parece satisfeita com a natação e a corrida da Adriele. Mas no ciclismo, o rendimento está abaixo do esperado. Mais de uma hora acima do que imaginei para fazer esse treino. Bem, devagar. A Adriele precisa secar o suor que fica acumulado na prótese. É importante para evitar lesões e manter o equipamento ajustado. Cada parada leva 10 minutos. A Fernanda precisa encontrar uma forma de diminuir esse tempo de pit-stop. Depois de 5 horas e meia, a técnica decide encerrar o treino. Está preocupada. Forçar demais pode levar a alguma lesão. Faltaria 34 quilômetros, mas ela não estava treinando em lugar que não tivesse nenhuma inclinação. E como ela não puxa o pedal, ela só empurra, a lombar força um pouco mais. Mas ela tem que acostumar, porque é a realidade dela. Ela vai enfrentar isso na prova. A Iron Man não tem de onde você inventar. Assim, ah, eu vou conseguir porque eu tenho raça. Não tem, assim. Você tem que se preparar. E é difícil mesmo a preparação. Mas ela foi super bem hoje, né? Assim, apesar do mau humor, porque é uma coisa difícil para ela, irrita um pouco. Não foi o treino. O que foi? No mesmo momento, foi o que era o treino. Mas ela é o jeito que era, entendeu? Vamos. Os atletas no Iron Man, eles se preocupam com a bicicleta não quebrar. A Adriele, ela tem que se preocupar, e eu também, com a bicicleta não quebrar, mas com a prótese também aguentar. Só isso. O resto, ela é muito forte, e ela vai mostrar para a gente isso. 30 de outubro de 2012. Seria mais um dia como assistente de produção numa metalúrgica. Era uma manhãzinha, eu estava indo trabalhar, aí eu senti a cólica, e muito forte, né? Eu fui para o hospital. Adriele chegou ao hospital com um cálculo renal, que entupia o canal entre o rim e a bexiga. O problema não foi tratado como deveria, e o quadro se agravou. Resultado, uma infecção generalizada. Adriele teve duas paradas cardiorrespiratórias, convulsões, quase falência múltipla de órgãos e insuficiência pulmonar. Foram 64 dias internada, 20 deles em coma induzido. No vigésimo dia do coma, eles me acordaram para me comunicar da amputação, que eles tinham que comunicar ao paciente. Aí eu falei, bom, se tiver que amputar, vai amputar, porque a família é forte, ela é forte, ela vai conseguir. Porque ela foi forte demais. Forte, forte, forte. Então, fiquei cinco meses na cadeira, fazendo tudo de cadeira. Comecei a usar as prótas, aí a partir daí eu só fazia as coisas com ela. Quando eu vi ela, eu falei, meu, esse é o rosto da felicidade. Ela dando seus primeiros passos, seus primeiros... Ela voltando a viver, né? Voltando a ter a vida dela, voltando a recuperar o que era dela. Ela começou a correr, ela começou a conquistar a vida dela. E aí, eu sempre pensei assim, se eu tenho condições de estar de pé, de estar fazendo as coisas, eu vou fazer, eu vou fazer muita coisa. Não vou ficar em casa sentada, porque muitas pessoas gostariam de estar no meu lugar, e não podem, sabe? Muita gente, muita gente. Tipo, no Brasil, hoje tem cinco meninas que têm prótese de corrida. Isso é um absurdo. Pra mim, assim, ainda não caiu a ficha, sabe? De... Tão grande que é esse absurdo. Sabe? Em outros países. Tipo, só numa cidade, todas as pessoas amputadas daquela cidade têm prótese de corrida. Então, vou ficar desperdiçando isso? Tantas pessoas não têm. Pra mim, isso é... Eu acho que é uma das coisas que me motivam muito fazer o Ironman. E... É o que eu... Assim, eu não posso ajudar todo mundo. Infelizmente, né? Ninguém pode ajudar o mundo inteiro. Mas, assim, se a gente conseguir ajudar poucas pessoas... E eu acho... É, eu acho que o... O Ironman vai ajudar muito, assim, essa... Sei lá. Eu nem tenho ideia, na verdade. Tudo que ela passou não é drama. Já foi, sabe? Hoje, ela é inspiração. É um desafio, né? Para o atleta de elite, para o atleta iniciante, para todo mundo é um desafio. É o desafio da minha vida. É o desafio da minha vida. É a minha vida. E o desafio da minha vida.